Música É nessa hora que ela esquece que na rua onde ela mora Ela paga de santinha, a piranha na noite se transforma com balinha Quem é tão, quem é tão cruzá? Quem é tão, quem é tão cruzá? Empina, 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 empina E fica de quatro pra pica Empina, 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 empina E fica de quatro pra pica É nessa hora que ela esquece que na rua onde ela mora Ela paga de sanguinha, tá piranha na noite Se transforma com balinha Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro pra pica Empina, 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 empina Pica de quatro pra pica Empina, 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 empina Pica de quatro pra pica É nessa hora que ela esquece que na rua onde ela mora Ela paga de santinha, a piranha na noite se transforma com balinha Empina, 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 empina e fica de quatro pra pica Empina, 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 empina e fica de quatro pra pica É nessa hora que ela esquece que na rua onde ela mora ela paga de santinha A piranha na noite se transforma com balinha Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro pra pica Empina, 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 empina e fica de quatro pra pica A piranha na noite se transforma com balinha A piranha na noite se transforma com balinha